Pra conhecer o seu amor, eu fiz tantas loucuras Briguei até com meus melhores amigos Pra ter você do meu lado Fiz tantas coisas loucas Esse amor impossível que eu fiz No meu peito, meu coração Com muitos defeitos Meu coração com muitos defeitos Esse amor Que dói aqui Esse amor que dói aqui Já tentei me livrar Dessa paixão Já tentei Uma razão pra sobreviver E agora Vou te esquecer Pra não sofrer Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão